Vocês só estão mamando na teta do governo, nas nossas economias penduradas até hoje dentro desses ministérios. Só mamando! Chega! Chega de PT! Chega de PSOL! Chega de esquerda! Chega de Lula! Chega de Haddad! Acabam! Por isso, não é apenas o ministro da saúde, porque foi o ministro da saúde que disse Ele manda e eu obedeço. Portanto, o genocídio do país tem doce! Tem doce! Que dura de maio, que dura de maio, que dura de maio e 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 que dura de maio, O que é isso? O que é isso?